Foi hora pra ele tá dormindo, oito horas da manhã ele ligando, perguntando aonde te dá, falava pra mim bem linda. Quer santa, pronta? Tô com medo. Bem, me pedindo namoro, acho que ele já descartou. Segunda-feira, nove horas da manhã. Não é o horário de pedindo, não. Tá. Que que ele fica tão emocionado na cama? Pô, gente, tô chegando de um show agora, são três e meia da manhã, tô aqui na garagem de casa e eu preparei isso durante o final de semana inteiro com a minha galera, meus funcionários aqui de casa e eu tô olhando aqui agora, realmente, eu não sei se ela vai gostar disso. Gente, ele não dorme. Olha lá, velho. Ele já tá dispensando pra comer alguma coisa, tomar café, sei lá. Tá. Gente, se ela não vai entender, imagina pros vizinhos, quando acordar, vem. Muito passaninho na parede. Milhas e milhas faltam pra você chegar Mas vai valer a pena, pode acreditar Pode vir É hora de voar sem medo de cair E eu tô te esperando pra gente sair cantando por aí Já arrumei o nosso ninho Esperando o meu passarinho chegar Ai, que pressa de te ver chegar Não foge logo desse mundinho Tá cercada de outros passarinhos que ainda precisam crescer É que esse aqui tá preparado pra voar pra sempre com você É hora de ver É hora de ver A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL